E aí, amigos! Aqui que fala o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no canal. E hoje eu estou aqui de volta no Bugabuga, esse game que está fazendo bastante sucesso no Roblox. Agora ele está liderando, né? No dia que eu estou gravando, ele passou até o jailbreak, galera, pra vocês verem como esse jogo ficou famoso, né? E ele merece porque é um jogo que tem tudo que eu gosto, por exemplo, exploração, sobrevivência, PVP entre tribos, players, né? Que os players são seus inimigos e não, sei lá, algum monstro ou algum animal aqui, mas ele está atualizando e está cada vez melhor, galera. E eu estou na mesma atualização da última vez que temos aí, no caso, New Island. Agora, no caso, temos mais uma coisa que são os tóteis, né? Quando você cria uma tribo, você pode aí colocar um tótem, galera. Isso é muito legal, porque colocando o tótem, você declara um pedaço da ilha. Você consegue, tipo, pegar um grande pedaço da ilha, que está aqui, ó, 175 estúdios, radios, que no caso, ninguém vai poder construir em volta dessa área. Então, assim, evita com que as pessoas construam coisas perto do seu muro e, assim, invadam a sua base, né? Então, achei legal essa atualização aqui. Foi a novidade atualmente, né? Mas vocês conseguem ver que eles estão atualizando bastante e está bem legal. E a galera ganhou também em Great Chests, que eu abri os meus aqui, porque eu não aguentei, né? De curiosidade. Então, beleza, galera. Primeiramente, eu vou fazer aqui meu Raft. E vocês podem perceber que eu estou com as ferramentas novas, que é o Adurit. E o Adurit você consegue adquirir no level 20. Lembra que eu não tinha liberado ainda? Então, eu consegui Adurit e eu fiz aqui o machado e a picareta de Adurit, galera. Você precisa de Adurit Par e Sticks para fazer. Mas para fazer o Adurit, que é um grande segredo, galera, você precisa de... Se eu não estiver enganado, apenas encontrar Adurit. Você não precisa fazer mixagem. E eu já tenho aqui alguns Adurits que eu encontrei. E vamos nessa, então. Eu vou pegar meu Raft aqui e vou sair numa grande jornada por aí. Ah, eu perdi meu War aqui porque eu saí em PvP. Nossa, teve guerra, teve muitas coisas. E uma coisa que eu falo para vocês aqui é uma dica muito importante. Não enfrenta time sozinho, galera. Enfrentar time sozinho é pedir para falecer. Então, toma muito cuidado porque você pode estar aí pensando... Ah, eu estou na vantagem, eu estou forte. Vou enfrentar essa tribo aqui com três caras. E acaba aí falecendo. Então, assim, se você vê um cara com full steel, com essas armas vermelhas, que são as Adurits. Toma cuidado porque eles são apelões. É cara muito resistente e muito forte. Então, é essa a minha dica para vocês. Porque eu tentei enfrentar e não deu certo não. E eu pensava que estava ali na vantagem. E acabei até perdendo. Mas ainda bem que eu tinha recursos, né? É restando aí para fazer uma nova armadura e equipamentos. Mas, assim, toma cuidado, tá, galera? Esse jogo aqui, eu queria saber de vocês, galera. Vocês acharam esse jogo pesado? Porque a água dele está muito bonita. Eu não sei. Eu não senti ele pesado. Muitas pessoas que jogaram comigo também não vi ninguém falando que estava pesado o game. Que estava bem otimizado. E eu queria saber de vocês. E outra coisa. Ó, ali tem um cara forte ali, ó. Que está com full steel ali, né? Só que tem que ver se ele está também com essas armas. Porque você pode ter a vantagem dos ataques. Você pode, tipo assim, por exemplo. O cara pode estar com a mesma armadura. Só que ele pode estar na desvantagem do ataque. E ele está buscando o PVP com carinha lá, tá vendo? E ele não está, galera. Eu acho que eu vou entrar no meio desse PVP aí. Eu vou acabar... Ah lá, está fugindo ali. Está com uma picaria. Nossa, ele tomou uma porrada grande do cara ali, coitado, né? Então, vamos nessa também. Vamos participar dessa guerra aí. Eu vou mostrar para vocês como é forte a Durit. Se eu não estiver enganado, ué. O cara simplesmente morreu sozinho, galera. Vamos pegar tudo aqui, ó. Steel Bar é muito importante. É uma matéria muito boa para estarmos fazendo armadura. Então, vamos pegar aqui, né? Eu estou utilizando aqui a minha mochila de Steel também. Que ela tem bastante capacidade. E beleza, ó. Já tenho recursos aqui guardados, né? De garantia. Iron Bar. Steel Mix também para fazer mais do meu Steel Bar. Então, assim. Eu tenho garantia de uma nova armadura. Então, já conseguimos dar sorte. Eu não preciso nem atacar, né, galera? Beleza. Uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês. Um segredo. Um mistério. De onde eu consegui o a Durit. Isso daqui, em breve, vai ser descoberto por muitos já. Mas, para muitos, é um mistério. A Durit. Onde conseguir o a Durit, galera? Então, assim. Eu vou mostrar para vocês onde conseguir esse a Durit. Só que você tem que tomar cuidado. Porque essa terra, ela acaba sendo dominada por outros players. Então, assim. Você só vai se você ver que a terra está tranquila. Que tem, sei lá, uma pessoa. Mas, se você ver que tem uma tribo lá dominando. Você primeiro analisa se você consegue ir lá. Se você vai resistir aos ataques. Porque aqui é complicado, galera. Esse game aqui, qualquer vacilo, você já vai falecer. Sempre tomando cuidado também com a sua fome. Se alimentando sempre. Para você ficar aí. Sempre com o seu HP cheio. Porque se você sentir fome, você vai perder o HP. E um PVP. A sua fome cheia. É sempre bom estar com ela assim. E aqui, galera. Você atravessando essa grande montanha. Ali tem a Ilha Flutuante. Você vai ver essa grande montanha. Aqui tem um grande mistério aqui. E eu devo até dar os créditos. A duas pessoas que falaram isso para mim. Que foi a Nana. E o Hunter. Os dois descobriram isso e me falaram. E a gente ficou jogando, explorando aqui. E eu achei muito interessante. Porque esta ilha aqui esconde algo misterioso. Está vendo aqui o caracol? Que é diferente. É um caracol já de água. Está vendo? Só que esse caracol aqui. É um caracol que eu não sei se é de água. Ou se é tipo um espírito. De caracolzinho, sabe? E você pula aqui nessa. Está vendo aqui? Você entra nesse buraco. E você simplesmente vai parar em um lugar misterioso, galera. Um lugar muito interessante. Olha só. Você passa aqui por este, digamos, portal. Porque a água acaba ali. E esse lugar aqui. This place is ancient. Onde nós temos aqui, galera. A cabeça de um deus. Está vendo? E temos aqui Lost Souls também. Temos Lost Souls. Que dá um XP até que interessante. Para evoluir. Mas aqui temos a cabeça de um deus, galera. Esta cabeça aqui você pode até quebrar ela. Só que ela demora. Ela demora muito. E o que vem nela? Vem XP. Vem experiência. Então você consegue experiência através dessa cabeça. Foi assim que eu consegui upar. Mas cadê o Adurit, Godenot? Calma que eu vou mostrar para vocês. Aqui temos árvores de pedra. Está vendo? Que já é um grande mistério também. Árvore de pedra? Como assim? Pedra? Por que está petrificado, né? O que levou esse lugar aqui? Qual é o mistério dele? Qual os segredos? Isso você vai ver amanhã no Globo Repórter. Então a gente tem que descobrir o porquê o criador colocou isso. Que é um grande mistério. Interessante, né? Será que essa cabeça, né? Esse deus antigo aqui. Esse antigo deus aqui. Ele petrificou essas árvores. Ele fez tudo isso. Porque olha isso. Olha aqui em cima. Que interessante. A água, né? Conectando até esse portal. Porque isso aqui é um portal. Onde nós seremos levados a um vulcão. Que está conectado com o mundo, né? O mundo normal mesmo. E aqui, galera. Teve pessoas que vieram para cá. Aqui eu recomendo vocês fazerem esses docks. Está vermelho, mas você pode fazer, tá? Você coloca aqui docks para você conseguir andar até ali tranquilamente. Aqui dá para colocar também. Eu lembro que eu tinha colocado um dock aqui. Júlio para vocês. Viu? É porque se você ficar andando na água aqui, é muito lento, tá vendo? Então, vale a pena você fazer o dock. E aqui já tem outro mistério. Temos essa árvore aqui, ó. Temos essa árvore aqui que parece aquelas árvores de cogumelo do Minecraft. Lembra, galera? Parece bastante, né? Mas não tem nada de especial além desses itens. Aqui descendo, temos dois animais interessantes. Que foi onde eu consegui o Firehide. Que é o couro de fogo. Ainda não teve atualização para usar ele. Mas eu já estou pegando aqui para, né? No futuro usar. Temos esse rento e aquele outro lá. Então, ao eliminar esses animais, eles dão até que um XP interessante também. Mas é misterioso também, né, galera? Porque você pensa, por que esse animal está aqui? Será que ele tem alguma conexão com o vulcão ali, né? Por ser de fogo. E vocês viram que eles me deram aí Firehide. Que foi aquele rento, né? E aqui nós temos mais uma cabeça de um antigo deus. E aqui temos o Adurit. É aqui onde você consegue o Adurit. A rocha rica. A pedra rica. Muitas pessoas fazem construções naquela ilha que eu falei para vocês. Porque elas protegem essa entrada. Elas dominam essa entrada. Então, eu dei sorte aqui desse servidor ainda não estar aí dominando esta área. Porque para você dominar aquela área, você tem que ter uma tribo forte. Você tem que ter uma galera aí com full steel. Porque a galera que conhece vai querer dominar, vai querer invadir. E você tem que estar preparado para isso. Então, é uma região competida. Então, assim, eu achei interessante esse segredo, sabe? Muito legal mesmo, galera. Eu curto essas coisas de você explorar e descobrir. Eu acho muito legal. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, sério, meu? Caramba, que interessante. Eu fui e não acreditei no momento. Eu fiquei, como assim? A galera falando de... Caiu o XP de uma... Quebraram eles falando. Eu fiquei, mano, como assim, mano? Que estranho. Até o momento que juntos... Para conseguirmos quebrar isso rápido, teve que juntar 5 pessoas em volta. Clicando, clicando. Porque isso demora muito. Ele tem mil. Ele tem não. Ele tem... É isso mesmo. Ele tem mil. Então, assim, é muito demorado. Muito... É 10 mil, né? 10 mil, galera. É muito demorado. Então, você fica aqui, ó. Mineirando. E essa picareta aqui, ela quebra de 20 e 20, ó. Eu pensava que era de 30. Aí, até você conseguir quebrar tudo. Aí, você fica aqui. Você dá um tédio, entendeu? Então, às vezes, não dá muito XP. Não dá tanto XP. Você vai upar do level 1 ao level 50, não. Você vai upar um pouquinho. Vai ser interessante para iniciantes. Mas, depois, não vai valer tudo a pena. Até porque a atualização vai até o level 20. Então, ainda não sabemos o que vem logo depois. Você vai ter level 30. Provavelmente, vai ter 30, 40. Provavelmente, no futuro, vai ter essas atualizações. Então, é interessante, né, galera? E aqui, ó. Quando entramos nesse portal vermelho, nós voltamos para a entrada aqui da ilha, ó. Então, aqui é um bom lugar para você fazer uma grande fortaleza. E, sei lá, quiser farmar XP, essas coisas, vale bastante a pena. É bem interessante. Mas, o mistério aqui, galera. É isso que eu quero descobrir. O porquê desse mistério. O que será que fez o dono criar isso? Será que foi justamente só para a galera ganhar XP? Ou será que tem um segredo escondido, né? Vou deixar vocês comentarem aí. Então, é isso, meus amigos. Espero que eu tenha ajudado vocês hoje com esse mistério. Muito legal. Agradeço até a Nana e o Hunter por terem compartilhado essa informação comigo aqui. Desse segredo. E vamos procurar mais segredos, né, galera? Porque agora temos um novo bioma de neve. E eu acredito que deve ter mais coisas espalhadas aqui por esse mundo. Então, nosso objetivo é explorar e descobrir. Porque, com certeza, se encontramos um, deve ter mais um outro. E assim vai, galera. Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você puder deixar o seu like para ajudar a compartilhar. E se estiver curtindo essa série, puder também deixar aquele like e comentar aí dicas, alguma coisa que você descobriu também. Vai ser bem legal compartilhar informações. E tamo junto, meus amigos. Um grande abraço. Até a próxima e... Falou!